Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz a minha placa solar dobrável aqui Dobrável de uma forma econômica, prática e muito útil, como sempre aí nos nossos projetos Então aqui já tá o estojo com a minha placa, pra vocês terem uma ideia do tamanho aí Ficou mais ou menos 65 por 75, tá? Ficou um tamanho ótimo aí Tô levando ela no baú Que já era um projeto que vocês sabem aqui que a minha ideia Pra quem tá chegando agora, tá? Eu já tenho duas placas de 80 lá em cima do baú E então nossa viatura aqui fica sempre no sol pra poder carregar Pra manter a geladeira, manter a nossa Starlink, manter as coisas elétricas que a gente tem no carro aí E essa placa aqui surgiu, a minha ideia surgiu Pra poder chegar num local desse aqui que vocês estão vendo Eu poder deixar a viatura na sombra E trazer essas duas placas pro sol Então eu chego no ambiente desse aqui Eu consigo deixar o carro lá, tranquilo Dona Ju tá lá já Tá lá sentada na cadeirinha lá, curtindo a sombra Então eu consigo deixar a viatura na sombra Esticar uma extensão e colocar a placa em qualquer lugar aqui Curtindo essa vista maravilhosa Com a viatura na sombra Então já vou explicar pra vocês tudo como eu fiz aqui Deixar tudo mastigado como sempre aí, tá? Pra quem quiser fazer Vou deixar bem fácil aí E também aqui a extensão Como eu fiz a extensão, a ligação Mostrar tudo certinho aí pra vocês Então aqui de início já pra explicar Eu usei um nylon 600 impermeável, tá? Não precisaria ser impermeável Porque ela vem guardada no baú Mas foi o tecido que eu achei legal aí Bacana A textura dele é bacana É um tecido resistente Pra poder levar lá em cima no baú E não machucar em nada lá Que a gente tem mais equipamentos lá, né? Então fica bem tranquilo aí pra guardar, tá? Detalhe aqui, tá? Tá tudo costurado com linha preta Que quem tá no canal aí há tempos Já sabe como o Ronald é Então é o que eu tinha Linha preta, usei linha preta e pronto Tem alguns pontos aqui que tem linha cinza Porque a preta acabou, fui pegando a outra, tá? Mas isso aí pra mim não indifere Quem for fazer o de vocês aí Quiser caprichar, deixar colorido Pôr florzinha Aí é critério de cada um Então vamos começar aqui o sistema de abertura, tá? Eu fiz com velcro Eu optei pelo velcro Porque ele é bem mais barato que zíper Quem mexe com costura aí sabe, tá? É muito barato o velcro Se fosse colocar zíper aqui Ia encarecer Já vou falar pra vocês aí o custo total também Isso aqui quanto ficou Coloquei um velcro de 5 centímetros Pra vocês verem, ó Bem resistente Apesar que eu tô abrindo com a mão só aqui Porque eu tô com a câmera, né? E coloquei mais um apoio aqui Porque eu não quis colocar velcro em tudo, tá vendo? Então ficou aberto aqui do lado Aberto em cima Porque ela é dobrável, né? Ela vai abrir pra lá E coloquei aqui Dois velcrinhos lateral Um daqui E um daqui Só pra travar a lateral aí, tá? Aqui eu fiz um bolsinho Esse bolsinho aqui Tá saindo o cabo lá por dentro Vocês já vão entender aí O cabo sai lá por dentro do tecido E saiu aqui, tá? Vou abrir ela aqui Que vocês vão entender Olha como ficou prático, pessoal O fiozinho aqui atrás Certo? Então ficou Dessa forma aqui Duas placas de 80 Elas me dão 4 amperes e 68 Se eu não me engano Quase 5 amperes aí Cada uma Então é bem bacana Tudo bem que elas não dão essa eficiência A placa nenhuma dá Isso aí é só uma referência, tá? Porque ela tem que estar Já expliquei em outros vídeos aí De placa solar Ela tem que estar com o sol Na temperatura certa Posição certa Ângulo certo Pra poder chegar No 100% de eficiência Mesmo assim é difícil Então No nosso país aqui É praticamente possível Qualquer lugar do mundo É praticamente impossível Ela ter a eficiência total Mas sempre Deixando ela no sol Extremo aqui Igual tá agora Ela vai dar uma ótima eficiência Aí aqui Tem as conexões, tá? Daqui de lá Onde sai o cabo Que é a ligação da placa A ligação do circuito Então saiu positivo e negativo Ele entrou aqui, pessoal Eu fiz uma espécie de bainha aqui, tá? Ó Serviu pra mim como conduite Que as minhas emendas Estão aqui dentro Então eu fiz a emenda aqui Ficou aqui dentro A emenda Tá? E daqui Veio pra cá Dá pra vocês ver o fio aqui, ó Deixa eu puxar um pouquinho Aqui que vocês vão entender Vou deixar uma abertura Pra passar o fio Ó Tá vendo aqui? Certo? Então pegou A de lá também Veio as duas aqui Fiz a ligação em paralelo E daqui O fio veio Lá pro bolsinho E aí já saiu por trás Do bolsinho ali Certo? Do lado de lá A mesma coisa Saindo lá no bolsinho Positivo e negativo Que placa solar Tem que ligar Positivo e negativo Certinho aí Não pode ligar invertido, tá? Então ficou Dessa forma aqui Pra guardar bem prático Só Fechar aqui E grudar os velcros aqui Não vou fechar agora Porque a gente vai ligar elas O plugue aqui Eu usei um plugue de 20 amperes Com 3 pinos Vocês vão entender já já aí Por que que eu optei por esse plugue aqui E não MC4 Como é o recomendado por placa Mas eu optei por esse aqui Porque eu tô trabalhando com baixa amperagem aqui, tá? Essas placas vão me gerar no máximo aí Como eu falei Ela é 4 ponto alguma coisa Vai me gerar no máximo aí Não vai chegar 8 amperes isso aqui Tá? Então eu usei cabo Tanto é que ela vem com cabo de 2,5 na placa Então eu usei cabo tudo de 2,5 aqui E um pino de 20 amperes pra garantir Mas poderia ser um de 10 amperes também aqui Sem problema Mas vocês vão entender o porquê Desse pino aqui já já, tá? É um pino de 3 polos aqui Já coloquei um pino 3 polos pra não ter erro Então eu vou mostrar a minha extensão aqui pra vocês É uma extensão de aproximadamente uns 15 metros aí Também tudo com 3 pinos aqui 3 pinos aqui Pra mim não errar a polaridade da placa Então eu já fiz todo o circuito certinho Pino certo na posição certa aqui Do plugue, tá? Pra não ter erro Por que que eu optei por esse pino de 3 pernas aqui Nessa extensão Nesse tipo de extensão Porque essa extensão aqui é extensão de 2,5, tá? Cabo de 2,5 aí É... A minha opção foi o seguinte Otimização de espaço Quem tem esse tipo de carro aí Faz esse tipo de passeio nosso Sabe que o espaço pra gente é tudo dentro do carro Então se eu fizesse uma extensão exclusiva Pra esse sistema aqui Eu ia ter que carregar mais uma extensão além dessa Então eu com essa extensão aqui Com os pinos Com a polaridade certa Eu consigo usar a extensão para a placa Ou consigo usar a extensão Numa tomada normal Porque quem conhece a Pajeira aí Já sabe que eu tenho também aqui O carregador de tomada Então de repente eu pego uma semana de chuva Um tempo ruim Que a placa vai ficar ineficiente Tanto a de cima quanto a externa Eu preciso carregar numa tomada Então eu posso usar aquela extensão No meu carregador de tomada lá Então eu tenho uma extensão a menos Pra transportar no carro É um espaço a menos aí utilizado A minha ligação no carro aqui Eu fiz externa, tá? Porque eu posso dormir tranquilamente Deixar a placa pra fora No outro dia eu acordo A placa já tá carregando Então eu fiz um sistema aqui Parecido com outro sistema Que eu tenho do lado de lá já Do carregador interno, né? O carregador de tomada Eu deixei dentro aqui Do chassi do carro, pessoal Não sei se vai dar pra me mostrar Vou tentar Deixei aqui dentro, ó Já pra não entrar barro Eu já deixei o plug De encaixe da extensão aqui, tá? Isso aqui, pra vocês terem ideia aí É um potinho de maionese Então eu fiz aqui a extensão dentro Fiz um furo Passei por dentro Tá? Poderia ser qualquer coisa aqui É... Esse aqui é os projetos estilo Ronald Então foi o que deu Foi o que tinha E foi o que coube ali Um potinho de maionese pequeno Apesar que eu fiz um Um aquecimento nele aí, tá? Pra ele poder entrar ali no tubo Mas deu certo Tanto é que tá tudo cheio de barro aqui A gente fez uma trilha ontem aí Por esses dias Encheu de barro E o plug tá limpinho Sequinho, ó Eu vou mostrar ali já Pra quem tiver chegando no canal agora Já vai entender Ó, do lado de cá Eu tenho o mesmo sistema Aqui em cima Ó Esse... Ó o tanto de barro que tem aqui, pessoal E o pino tá limpinho Esse aqui É a extensão que vai lá pra dentro Que é o do meu carregador De tomada, tá? Então Usei e tal Terminou de usar Vem aqui E coloco ele aqui Isso aqui é uma tampa de... Spray Pra vocês terem uma ideia aí Que o Ronald faz qualquer coisa com qualquer coisa, ó Só a modo econômico Então Dinheiro não é desculpa, né? Qualquer resto de qualquer coisa A gente vai fazendo os projetos aí Olha lá Aguardei lá Pode entrar a barra aí à vontade Que o pino tá limpinho Então vamos esticar essa extensão agora E testar essa placa Já vou abrir ela aqui Ah, mais um detalhe aqui, né? Que eu não falei pra vocês A colagem Da placa no tecido Esse tecido ele é Emborrachado por dentro Então a colagem da placa no tecido Eu fiz tudo com PU, tá, pessoal? Firme demais Ficou muito firme Fiz um monte de risco de PU aqui Colei ela Imprensei bastante Ficou coladinho aí Não vai soltar de jeito nenhum isso aqui Então agora aqui a gente já tá Num cenário bem parecido Do que eu falei pra vocês A minha placa já tá Quase inteira na sombra Vamos dar uma olhada ali Vamos dar uma olhada ali Ver como tá E dar uma olhada no controlador Olha só Já tá praticamente aqui Tá com 10% de sol Resto tudo na sombra E vamos ver ali no controlador Quanto que ela tá produzindo Produzindo Ela tá produzindo aqui 0,7 ampere, pessoal 0,7 ampere Produzindo 9 watts E o controlador tá convertendo isso Ó, tá 0,7 ampere também 0,8, tá vendo? Tá aproveitando quase nada Então estamos praticamente Produzindo zero de energia aqui Vou botar na placa aqui Não sei se dá pra ver Por causa da sombra Mas tá assim, ó 0,7 ampere 9 watts Vamos ligar a outra ali E ver pra quanto vai isso Vou deixar ela bem aqui No meio mesmo Tá pegando bastante sol aqui E vou ligar Lembrando que quem fizer Esse processo aqui Antes de ligar a placa aqui Tem que desligar o disjuntor Da outra placa Pra não dar curto Com as placas que já tem, tá? Eu fiz a ligação Em paralelo Porque essa ligação insere Se uma placa para De produzir todas para Tá? Então param todas Então o certo Pra quem for fazer Esse serviço aqui Tem que tá tudo É, ligada Em paralelo E não insere Então vou desligar O meu disjuntor Das placas solares aqui E ligar a extensão lá Já desliguei Já parou A luzinha já não tá piscando mais Tá? 0 ampere E 0 volts Tudo 0 aqui 0 watts Então vou ligar a extensão Aqui agora Então extensão Ligadinha aqui E indo lá Pra tomadinha Traseira aqui E agora Vamos ligar O disjuntor Ligar o disjuntor da placa Aqui Já vai começar A piscar a luzinha ali Vou aqui pertinho Pra vocês 1, 2, 3 Liguei Já vai entrar ali Olha lá Já começou a piscar a luzinha de cima Que é a do painel E já começou Gerar Pessoal Olha que beleza 80 Não deu tempo de eu ver ali Olha 13,9 volts 85 watts 86 quase 13,8 volts 13,9 6 amperes Olha que beleza Olha a eficiência dela Aí que eu falei pra vocês Que ela nunca vai chegar Ao máximo Tá? Mas já tá me produzindo 6,2 Isso aqui vai aumentar depois E o controlador solar Tá aumentando De 6,2 Pra 6,7 Daqui a pouco ela começa a aumentar Já foi 6,5 Tá vendo? Então Perfeita aí Ó A voltagem já aumentou mais 14,1 5,9 83 watts Olha que beleza Se eu tivesse com as duas ligadas Aí no sol As duas no sol Já estaria me dando 160 watts aqui Então pra gente Ficou perfeito Esse cenário aqui A gente pode Deixar Olha como ficou Plaquinha no sol Carro na sombra A gente pode deixar o carro na sombra E curtir a sombra aí Tranquilamente Esse sistema ficou bem bacana Porque pra quem não tem um baú Pra carregar Dá pra você desenvolver uma Levar no seu porta-mala Com a bateria pequena Pra quem faz um camping aí Com barraca Dá pra ter Como equipamento aí De camping também Com barraca Então é bem bacana Pra você ter ali Uma carga de celular Quem tem uma geladeira automotiva Daria pra fazer um sistema Pra ligar direto Na bateria do carro Pra não ter Todo aquele monte de equipamento Que eu tenho ali De elétrica Um básico aí Seria suficiente Chegar num camping Esticar sua placa ali Ligar na própria bateria do carro Com um controlador de carga Lógico Já seria o suficiente Já seria o suficiente aí Pra manter uma geladeira Ou mais algumas coisas Que a gente usa aqui Lógico que eu preciso Da eficiência de todas Mas a gente tem a geladeira Notebook pra trabalhar A Starlink Fica ligada praticamente direto E as quatro placas de 80 aqui Mantém tudo Tá Hoje tá um dia tranquilo Pra gente É onde eu tô aqui Tem sinal de 4G Então não tô nem Com a Starlink ligada E notebook hoje Eu não vou mexer Então só essas daqui Já vai manter a geladeira E vai ainda carregar Suprir as baterias Além de manter a geladeira O custo dessas placas aqui Pessoal Com tudo ali Tá Com mão de obra Vou colocar mão de obra também Eu fiz Mas deu trabalho Colocar aí como se você Estivesse pagando alguém Tá Então o custo com mão de obra Com as placas Com tudo certinho ali Com velcro Com tecido Deu menos de 2 mil reais aí Tá Pra quem quiser fazer Eu não tenho o número certo aqui Porque o tecido eu comprei mais Que eu andei fazendo outras coisas ali Mas gasta aí Menos de 2 mil reais E um sistema desse aqui Hoje pronto Você não consegue achar no Brasil Só tem importado Da Dóquio Aí tem algumas empresas Que é Blue Tea Tem algumas empresas Que produz Que não sai por menos De 4 mil reais Tá Então dá uma economia aí De mais de 50% Então é bem interessante Fazer Sai muito mais barato fazer Não é um negócio difícil Vocês viram aí Que é bem simples de fazer Sai bem mais barato fazer Do que comprar Tá Então é isso aí Tá aí o nosso sistema solar Portátil Dobrável De placa solar E qualquer dúvida de vocês Aí já sabe Só perguntar nos comentários aí Que o Ronald Tá aqui à disposição Pra ajudar Abração pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo